Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo para vocês mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a missão Esmeralda no nível implacável. Muitos amigos estão achando que não vale a pena fazer, que paga muito pouco. Porém eu não concordo, eu acho que a recompensa em ouro e até mesmo em dinheiro para uma missão é muito boa. Principalmente se comparado com as missões de caçador de recompensa, sem falar na emoção que tem. Então eu vou puxar ela aqui, lembrando que você tem que ter capitale para poder estar fazendo aqui essa missão. Você só faz com 25 barras de capitale. Quem não tiver, tem um vídeo no canal aqui que eu ensino como você pode estar farmando capitale. Então eu vou dar início na missão aqui. Vou dar sequência e vou estar narrando a missão aí para a gente de vez em quando, beleza gente? Vamos ver o que eu fiz de diferente que eu não fiz. Se valeu ou não valeu a pena. Para mim valeu muito a pena a gente fazer essa missão aqui. É muito mais viável fazer essas missões aqui do que está fazendo o caçador de recompensas aí. É mais fácil, mais rápido, tem mais emoção e o retorno aí é muito melhor aí no meu ponto de vista, gente. Vamos dar início aqui então. Já vai sentando o dedo no like, gente. Vai de voadora. Rora e ugr nesse like para ajudar na divulgação do canal. Deixa eu iniciar aqui. E aí, me conta gente, conta para a gente o que vocês estão achando dessas missões aí. Gostaram, não gostaram? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dica? Deixe aí nos comentários para a gente aí, para a gente estar vendo aí tudo que... Acompanhando tudo o que vocês estão pensando com relação aí a essas missões novas e que foram adicionadas ao jogo. Eu achei muito maneiro de fazer, gente. Acompanhando tudo o que vocês estão achando. Então vamos iniciar aqui, gente. Eu não sei o porquê que está meio que bugando. A gente está vindo sem chapéu aí. Ainda veio o chapéu errado aqui. Então eu vou lá no porto, gente. Eu vou tentar pegar essa missão aqui no stealth, tá? Chegar pelo barquinho lá por trás. Eu vi que tem dois barcos lá. Dois símbolos de barco. Então eu vou pegar o barco e vou pelo porto. Claro que não vai ser possível aí fazer 100% ela stealth, porque quando você mata ali um NPC no trem, cara, o resto parece um enxame de abelha. Então olha só. Aqui no porto aqui você tem a opção de pegar o barco ou você pode ir direto pelo trem lá. Lá pela estação de trem. Eu, dessa vez aqui, como eu estava sozinho, para evitar tiro, gente, eu quis fazer por aqui, tá? Pegando o barquinho aqui. Só que aqui é uma remada para chegar lá. Então eu acelerei o vídeo aí na hora que eu pego o barquinho. Comer uma carne aqui, porque aqueles NPCs lá parece que tem pacto com o cão, velho. Nunca vi um negócio desse. Parece que são filhos do Robocop. Toma tiro, toma tiro, não morre, velho. Tem mato fácil pra caramba. Então vamos lá, vamos pegar o Titanic aqui. Vamos dar uma remada aqui para deixar o Fagundão aí com os bíspis aí bem definidos. Bora, Fagundão, acelera aí. É só ir contornando os barcos maiores aqui, gente, olha só. Pena que estava de noite aqui, gente, não consegui pegar essa missão de dia, tá? Para ficar com uma qualidade de imagem melhor aí. Mas eu acho que até que ficou bacaninha aí. E olha que gráfico fantástico, gente, a fumaça saindo ali bem certinho das chaminés. Cara, os detalhes nos barcos, detalhe na água principalmente. Olha que massa, velho. Cara, esse jogo é fantástico, cara. Não tem como reclamar do gráfico do Red Dead, não. O jogo é punk mesmo, pica das galáxias aí. Olha as luzes lá no barquinho que está vindo lá atrás. O único problema do Red Dead, no meu ponto de vista, gente, são os bugs aí, tá? Tem muito bug. Fala nisso, eles resolveram, gente, aquele probleminha aí, aquele bug visual aí do Mercador e do Monshine. Já está resolvido, graças a Deus lá. Só falta resolver o resto aí. Acredito que a galera aí também parou um pouco aí de receber tela azul aí no jogo. Então aqui, ó, já estou no porto aqui, gente. Uma certa dificuldade aqui para subir na escada, porque o barco ficou bem em cima dela. Deixa eu afastar um pouco. Aí, gente, aqui eu vou tentar pegar no Stealth aí, porque tem um pessoalzinho que fica cuidando do porto aqui também. O problema é que esses aqui você consegue pegar em Stealth tranquilo. Mas quando você subir no trem lá e matar o primeiro NPC, o primeiro policial, já era, velho. Aí não tem jeito. Aí todo mundo, o trem começa a andar e todo mundo começa até a tirar. Então o ideal é você subir no ponto certo do trem, bem lá na frente, lá, depois do vagão de carvão, gente. Vamos pegar o cidadão aqui para ele não alertar ninguém. E eu acho muito massa essa finalização aqui, gente. Olha só. Acho que é uma das mais tops que tem no jogo. É essa daí, hein? O trem está à direita aqui, ó. Vamos passar por esse aqui e pular para o outro lado. Então aqui está a locomotiva aqui na frente. Vagão de carvão logo atrás e eu vou subir no próximo vagão ali, gente, que é aonde está ali o menor perigo possível ali. Já tem um gordinho. Eu tentei pegar ele aqui no Stealth, mas não teve jeito. Pode ver que quando eu entrei no trem, subi no trem, ele já se alertou e já veio para cima. E aqui, gente, foi um tumulto, porque a sorte foi que as caixas estavam na frente aqui, ó. Porque foi um tiroteio danado. Tentei pegar um cover aqui. O trem começou a andar. Olha lá, caí do trem. O cara me derrubou. Estou falando para vocês. Peguei a carona aqui de novo e vazei. Corrido aqui, ó. Olha só. Quanto tiro leve e não morre, cara. Olha só. O cara levantou, velho. É punk essa missão aqui nesse nível. Agora sim. Agora eu vou pegar um cover aqui, tomar um tonic. Olha só a minha vista como é que ficou. E o cara está lá, ó. A princípio eu até achei, gente, que não tinha aqui. Que era a mira livre, porque... Não sei o porquê que eu tive. Ele não estava travando a mira. Não estava marcando a mira. Olha quanto tiro para o cara cair, velho. Caiu e levantou ainda. Olha só. Parece que está usando aí a armadura do Homem de Ferro. Mirar na cabeça deles mesmo, gente. Procura mirar na cabeça. Fagundão, levanta, meu filho. Vamos de escopeta aqui. Quero ver ele segurar a pump aqui no peito agora. Toma. Show. Deu uma segurada. Agora vamos pegar aqui a joia, gente. Vamos abrir o baú aqui e saquear ele. Aí, aí sim, hein. Agora aqui, gente, é o seguinte. O esquema aqui, cara, é você ficar dentro do vagão, tá? Eu até tentei aqui, eu ia parar antes aqui. Mas quando eu resolvi abrir o mapa aqui, eu vi que o trem ia passar bem perto do ponto de entrega ali. Então, cara, resolvi segurar mais um pouco aí. Saquear a galera aqui. Porque daqui a pouco eu vou abrir o mapa e vocês vão ver ali que o trem chega bem perto. Aí sim, vale a pena estar dando aquela segurada no trem. Só se liga que lá no último vagão tem um cara com uma maxinha lá, gente. Uma metralhadora. Acho que foi aqui, gente. Aqui que eu tentei. Aqui, ó. Joguei uma dinamite lá pra matar o maquinista lá pra vazar aqui. Pegar o cavalo e vazar. Por aqui. Mas o cara não morreu, não. Pegar o cavalo e vazar aqui. Pegar o cavalo e vazar aqui. Se você abrir o mapa aí, gente, você vai perceber que tem uma curva lá. E se você parar o trem ali naquela altura, fica fácil ali de você chegar lá no ponto de chegada. Olha só. Fica fácil aí de chegar. Fica atento aí pra poder parar o trem. Não precisa parar de imediato. Pular no cavalo e sair correndo aí que os caras vão vir em cima de você. Fica no trem que pelo menos você tá protegido, beleza? Lembrando que eu tô fazendo a dificuldade. Pica das galáxias aqui. É mais difícil. Gente, vou pedir pra vocês aí sentarem o dedo no like. Vai de voadora. Rory Uger nesse like pra ajudar aí na divulgação do canal. E pra que vocês recebam também as notificações dos próximos vídeos aí e lives do canal. Lembrando que se você não deixar seu like, se você não deixar um comentário aí, o YouTube vai entender que você não tem interesse pelo canal e não vai estar te notificando, beleza? Então olha aqui. Aqui já é a hora. Um pouquinho mais pra frente e já dá pra pular fora aqui. Vou parar ele aqui. Um pouquinho mais pra frente aqui só pra passar desse posto fiscal aqui. Lembrando que todos os dias, às 5 horas da tarde, a gente tem live aqui no canal. Então chega junto, aguardo por vocês aqui. Vem aqui pra conversar com a gente, ter aquele papo cabeça, tirar aquela dúvida aí que você tem sobre o jogo. E pra deixar aquele super like, aquele comentário massa aí. Opa! Aí na nossa live, gente. Policial pilantra. Esse é aquele que tava lá atrás da ponte, cara. O cara veio até aqui. Peguei aqui o Neymar e bora, Neymar. Agora nós vaza. Cara, muito massa. Gostei muito dessas missões aqui. Tanto pra você fazer sozinho, quanto em bando. É muito maneiro, velho. E olha a bala comendo. Pipoco comendo, hein? Tá aparecendo lá o Lázaro no meio do mato correndo lá, gente. Bora, Fagundão. Bora, Fagundão. Eu quero que vocês prestem atenção no final, gente. Quando fechar a missão aqui e quando receber aqui o Ourinho Maroto que a gente vai receber da missão aqui. Cara, vai valer muito a pena. Mais do que fazer aí o Caçador de Recompensas. Por isso que a Capitália é tão difícil de conseguir, gente. Porque você consegue trocar a Capitália. Consegue pagar pra fazer uma outra missão com ela. Que seria essa daqui, né. E em troca aí, fazendo a missão, você recebe ouro, cara. Vale muito a pena. Prestem atenção, gente. Estamos chegando aqui já. Ao finalizar a missão. Então, se liga do lado direito da tela ali, hein. 0.24 da missão. Mais 0.6, gente. O que vocês acham aí? Valeu a pena ou não valeu? Responde pra mim e diz pra mim se valeu ou não valeu aí a pena. Isso daí daria 0.84, então, aí, na missão toda, gente. No modo difícil de ouro aí. Seria quase uma barrinha de ouro, cara. Lembrando que pra fazer essa missão aqui, gente, você vai precisar ter aí 25 pedrinhas ali, tá. Quem não tem, gente, aí, a pedrinha ali, que é a troca, ali, a moeda de troca, tem o vídeo aqui no canal. Vou deixar aí na descrição, onde eu ensino a farmar. Vamos ver o dinheiro agora. 750 XP, 166 doletas e 75 cento e mais o prêmio que eu fechei lá, gente. Então, na minha opinião, vale muito a pena fazer essas missões aqui. O prêmio é o único, tá? Não tem como resetar ele. Mas vale a pena, sim, cara. Melhor do que fazer caçador de recompensas aí. E, cara, você vai pegando ali as pedrinhas ali, cara. É fácil, dá pra tá farmando de 3 em 3 ali na missão aí que eu ensinei aí no vídeo anterior. Vai tá na descrição do vídeo aí o vídeo de como tá farmando aí as pedrinhas. É só você farmar e trocar aí, gente. Ir lá e puxar essa missão aqui pra tá fazendo um ourinho maroto aí. Mais uma graninha massa aí também. Dá pra fazer solo e dá pra fazer com os amigos aí. E, na minha opinião, valeu muito a pena. Olha só, eu tinha 50 aqui capitais. Gente, usei 25 aí pra tá fazendo a missão. Fiquei com 25 aqui, fora o que eu já tenho no correio que tem que pegar. Porque na bolsa você só consegue pegar 50, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí do videozinho. Gente, não esqueça de deixar o like, o comentário. É muito importante. Compartilhe com os amigos e conto com vocês nas nossas lives diárias às 5 horas da tarde. Forte abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. E bora lá jogar Red Dead, que o jogo tá bom demais.